Boa noite Brinquedos, brincadeiras, trabalhos do dia a dia Fecham seus olhos cansados, procurando outra magia Devagar, devagarinho, com quem começa a leres Vai este dia esconder e outro dia apareces Boa noite, boa noite Já vem o sono a chegar O dia que vai nascer Quem é que eu quero embalar Devagar, devagarinho Como quem começa a leres Vai este dia esconder Outro dia aparecer Boa noite, boa noite Já vem o sono a chegar O dia que vai nascer Quem é que eu quero embalar O dia que vai nascer Obrigado.